Olá, você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. Acidente vascular cerebral é uma das causas mais comuns de morte no Brasil. Chikungunya apresentaram crescimento no Mato Grosso. Pará é um dos maiores produtores de minério do país. Uma em cada dez mortes em decorrência de câncer de mama no Brasil poderia ser evitada. A feira literária do Pará. As Romarias deste final de semana. Hoje é segunda-feira, 22 de outubro e o Nazaré Notícias está no ar. Começamos o Nazaré Notícias de hoje falando sobre saúde. E o acidente vascular cerebral, popularmente chamado de derrame, é uma das causas mais comuns de morte no Brasil. No ano de 2015, mais de 100 mil pessoas morreram em decorrência da doença, ainda que exista a possibilidade de prevenção. Por isso, é necessário sensibilizar a população para os riscos de ter um AVC. O acidente vascular cerebral é definido como uma doença de início súbito, com manifestações da falta de sinais neurológicos, que podem ser causados por isquemia ou hemorragia cerebral. O AVC tem dois tipos, um AVC do tipo isquêmico, em que a gente tem uma obstrução do vaso, isso representa praticamente 90% dos tipos de AVC. E a gente tem os AVCs hemorrágios, que aí vem a palavra derrame, que são os sangramentos. Então, a artéria ou a veia rompe e sangra a cabeça. Então, esses são os acidentes vascular cerebral hemorrágicos. Então, são os dois tipos que nós temos de AVC. A doença pode ter diversas causas, mas existem alguns fatores de risco. O AVC tem várias causas. 90%, como eu disse, são fatores de risco que são modificáveis. Então, pacientes que são hipertensos, estão controlando a pressão. Pacientes diabéticos, com níveis de açúcar alto no sangue, controlando, evitando o tabagismo, o sedentarismo, a arritmias cardíacas. Então, essas são as principais causas que acabam favorecendo o desenvolvimento do AVC. Atualmente, o AVC é a principal causa de morte no Pará e a segunda maior no país, sendo a primeira a causar incapacidade física, o que traz inúmeros impactos para a sociedade. Imagina uma pessoa que é o único provedor da família em que, do dia para a noite, acorda com uma diminuição de força ou total perda de força de um lado do corpo. Ou seja, totalmente dependente de terceiros restritos a um leito. Ou, indo mais longe, aquele paciente que evolui a óbito. A taxa de mortalidade por AVC ao ano chega a quase 100 mil pessoas. São 400 mil pessoas que têm AVC ao ano. Um em cada seis pessoas, em qualquer fase da vida, pode ter um AVC. A cada seis segundos, uma pessoa no mundo morre de AVC. Então, o impacto é enorme para a sociedade em termos de custo. Esse que ficou restrito ao leito, dependente totalmente de terceiros, vai precisar de uma assistência domiciliar, um home care, que muitas vezes o próprio serviço público não oferta. Então, um paciente que vai ficar anos e anos com inúmeras complicações e provavelmente vai evoluir a óbito por conta dessas complicações, até mesmo pela falta de assistência que a rede pública vai fornecer a esse paciente. Por isso, é importante estar atento aos sinais que o corpo pode dar. Toda manifestação que inicia o súbito. Então, o paciente que tem ou apresenta uma boca torta, uma diminuição de força de um dos lados do corpo, braço, perna, e uma dificuldade para falar, isso pode ser um AVC. E imediatamente esse paciente deve ligar, ou seu familiar ou acompanhante, ligar para o SAMU para imediatamente buscar o atendimento em um hospital que tenha imagem, tenha pelo menos tomografia, para que se tenha o diagnóstico se o AVC é isquêmico ou se é hemorrágico. Em 90% dos casos, a doença pode ser prevenida. O fundamental, na verdade, é prevenir as doenças que acabam levando o AVC. Então, uma das principais, que é a hipertensão arterial, com o controle adequado. Então, o paciente, muitas das vezes, não procura o médico previamente, por vezes, até mesmo por uma falta de prevenção primária. Então, quem mais tem AVC é exatamente as pessoas de baixa renda. Então, a atenção primária deve ser fortalecida pelos nossos governantes para que a gente possa melhorar esse atendimento. Então, prevenindo, fazendo o controle, então, a população buscar o atendimento na unidade básica de saúde, na UPA, para checar sua pressão, checar sua glicemia, ver seu colesterol, evitando o cigarro. Então, essas prevenções, vendo ou fazendo um eletro, um check-up cardíaco, para ver se tem alguma arritmia cardíaca, essa é uma prevenção que, em 90%, pode evitar um AVC em alguma fase da vida desse paciente. O Tribunal Regional Eleitoral do Amapá tem 50 vagas disponíveis para os eleitores que queiram trabalhar como mesários voluntários no segundo turno das eleições deste ano, neste domingo, dia 28 de outubro. Os interessados podem se cadastrar pela internet ou comparecer aos cartórios da segunda e décima zona em Macapá. Priscila Pinheiro tem mais informações. Isso mesmo. Segundo o TRE, as vagas são para substituir mesários que atuaram no primeiro turno, mas que justificaram a ausência no segundo turno por motivos de viagem, doença ou outros. Os interessados devem ir a esses pontos para fazer a inscrição. Vamos conferir. A inscrição de forma presencial pode ser feita no cartório da segunda zona eleitoral, Casa da Cidadania, que fica na Avenida Mendonça Júnior, bairro central, ou no cartório da décima zona eleitoral, na Avenida Maria Calvocante de Azevedo Picanço, atrás da Justiça Federal, bairro Infraero 2. Os interessados podem fazer a inscrição também pela internet no site do TRE, www.tre-ap.jus.br. Todos os voluntários vão receber treinamento para atuar no segundo turno. Lembrando que os interessados devem ter 18 anos e não ter nenhuma dívida com a Justiça Eleitoral. Priscila Pinheiro para o Nazaré Notícias. E vamos voltar a falar de saúde. Os casos de chikungunya apresentaram crescimento no estado do Mato Grosso. Segundo dados da Secretaria de Saúde do Estado, o aumento foi de 260%. Segundo o Ministério da Saúde, o estado do Mato Grosso está em primeiro lugar no ranking nacional em registros da doença chikungunya. Do ano passado para cá, o índice da doença aumentou cerca de 260%. No ano passado, foram quase 4 mil casos. Esse ano, mais de 14 mil ocorrências foram registradas até o começo deste mês. No estado, 15% dos municípios decretaram situação de risco. A doença pode ser manifestada em vários níveis. Em algumas vezes, passa despercebida. E em outros casos, acomete o paciente a um estado mais grave. A Secretaria de Saúde pretende disponibilizar cursos de capacitação para médicos e enfermeiros e distribuir testes rápidos de identificação da dengue, zika e chikungunya, enquanto conta com o apoio da população. O estado do Pará é considerado um dos maiores produtores de minério do país. Esse setor é apontado como um dos que impulsiona o crescimento da região norte. Além do uso nas indústrias e na importação, os minerais estão sendo utilizados também para a produção de joias na Amazônia. Os fabricantes agregam conhecimento e a tecnologia das universidades na produção das peças. As joias são adereços que chamam a atenção da humanidade desde os tempos mais remotos. As peças agregam história, cultura e resgatam as tradições das localidades de onde são criadas. Além disso, a fabricação dos produtos engloba a riqueza dos minerais, das pedras preciosas e a simbologia das regiões. E foi pensando em agregar valor à cultura da região norte que a empresa Carajás, que funciona dentro da Agência de Inovação Tecnológica da UFPA, começou o processo criativo de peças que representam a biodiversidade amazônica. Essa ideia surgiu já há pelo menos uns seis anos e a ideia de tudo isso é trazer inovação e tecnologia para esse setor aqui na Amazônia. A utilização de minerais extraídos dentro do Pará facilita a produção dos ornamentos. O Estado é reconhecido internacionalmente pela qualidade dos minerais. O Pará é um dos grandes players da mineração no mundo, tanto pela sua diversidade mineral que nós temos, desde o minério de ferro, níquel, cobre, bauxita, caolinho, ouro, mas também pela qualidade desse minério. A empresa tem a sustentabilidade incorporada nas suas duas linhas de produção de joias. As nossas peças têm dois segmentos. Um é o segmento de folheados e a outra seria o segmento de joias de ouro sólido. No segmento de folheados, se insere todas essas questões, existe uma consonância, uma conformidade muito grande de você associar elementos orgânicos da natureza e da grande floresta tropical aqui com nossas peças, como jarina, flamboyã, jupati, até mesmo algumas sementes de açaí. A valorização de matérias-primas regionais na produção de peças vai além do uso de metais. Dentro da Universidade do Estado do Pará, por exemplo, os alunos do curso de designer aprendem durante três semestres sobre os diversos tipos de elementos da biodiversidade amazônica, que podem ser usados na fabricação de biojoias. Três semestres da disciplina de materiais e processos produtivos, onde ele consegue visualizar diversos tipos de materiais que podem ser usados em joias e em biojoias. Tanto os materiais minerais, como o ouro, a prata e algumas gemas naturais, quanto os materiais da nossa biodiversidade, que são as fibras vegetais e as sementes, que já são utilizadas em biojoias. Essa designer, que foi aluna da instituição, explica a diferença entre a joia e a biojoia. Existem as joias, que são mais metais e que também agregam os materiais naturais. Geralmente utiliza-se o ouro, a prata, com madeira, com sementes. Em alguns projetos eu uso a semente de açaí, em outros eu uso a fibra de miriti, a madeira de resíduos. Então a gente está tendo esse novo olhar para as joias e é o que valoriza o nosso trabalho, os nossos produtos. Para o empresário, a produção das joias com as características amazônicas pode ajudar a agregar valor ao artesanato da região. A Amazônia, de uma forma geral, a produção artesanal está fortemente arraigada aqui. Você não tem conhecimento ainda do processo industrial. É o processo industrial que permite justamente que você vá distribuir essas peças em grande escala para diversos pontos, como ali, por exemplo, a Estação das Docas, aeroporto. Então você vai poder ter esses produtos em diversos pontos a partir da inserção dessa tecnologia. Então o que a Carajá está propondo é justamente trazer essas inovações para o Estado, em particular para a capital, Belém. A empresa aposta num design inovador e no uso intenso de tecnologia. As peças possuem traços marcantes da cultura amazônica. Esse anel aqui, por exemplo, lembra a cultura marajoara. O desenho das peças é feito com a ajuda de um programa de computador. E nele são trabalhados os símbolos da região. Principalmente está trabalhando com símbolos, imagens aqui que lembram a região amazônica. Aí nós viemos aqui para o computador, para o software rinocélio, que é apropriado para isso. E a gente começa a modelar de acordo com aquela ideia inicial. Depois do desenho, a tecnologia é outra. O processo continua com a modelagem e a prototipagem em impressoras 3D. Sai da 3D uma peça parecida com essa daqui, em cera. E eu vou transformar essa peça aqui em metal, que depois eu vou fazer uma borracha para repetir a quantidade de peça que eu preciso. Para depois eu fazer uma árvore e ir para o processo de fundição. Um processo que dura em torno de 16 horas para você ter, sei lá, 200, 300, 400 peças em metal. Para depois passar para a bancada, para dar acabamento, colocar as gemas e chegar na mão do cliente. O conhecimento sobre os minerais está chegando à população por meio de cursos dentro das próprias universidades. É importante que as pessoas saibam dessas riquezas e que possam capacitar as mãos de obra. Esse é um dos legados também que nós estamos deixando nesse estado. Essa parceria não só com as universidades, mas desde a formação da criança, no ensino médio fundamental. Temos o concurso de redação junto com a SEDUC para que as crianças conheçam a mineração. E junto com as universidades, para você ter uma ideia, antes de se tornar uma universidade lá do sul e sudeste do estado, aquele polo avançado ali que foi criado antigamente quando fazia parte da Universidade Federal do Pará, por uma empresa que faz parte do setor mineral para que a gente possa estar fazendo engenharia de mina, capacitando as pessoas e formando. Mas não só na universidade, também na área técnica, nos institutos tecnológicos formando essa mão de obra local. As provas do Enem ocorrem nos dois primeiros domingos de novembro. Para realizar o exame, os estudantes precisam do cartão de confirmação, que será liberado hoje pelo INEP. Nele, o participante encontra informações sobre o local onde fará as provas. Juliana Brito tem mais informações. O cartão de inscrição apresenta o local onde o estudante fará a prova, data e horário dos exames, número de inscrição do candidato, além de informações sobre atendimento e recurso de acessibilidade, se houver, e o idioma estrangeiro escolhido. A orientação do MEC é que caso haja algum problema com os dados fornecidos no cartão de inscrição, o estudante entre em contato com o Ministério da Educação através do telefone 0800 616161 ou então acesse o site do Enem, onde há o link Fale Conosco. Para ter acesso ao cartão de inscrição, acesse o site www.enem.inep.gov.br. Juliana Brito, para o Nazaré Notícias. O Pará comemora crescimento no quadro de contratações de jovens aprendizes. Este ano, mais de 6 mil jovens ingressaram no mercado de trabalho formal. Uma notícia boa para o cenário de empregos no Brasil. Dados de uma pesquisa feita pelo DIESE mostram que nos oito primeiros meses deste ano, mais de 6 mil jovens aprendizes foram contratados no estado do Pará. O mês de fevereiro se destacou como o mês de maiores contratações. Ainda segundo o levantamento dos 6.200 jovens que entraram no mercado de trabalho, 56% são do sexo masculino. O mercado comemora o crescimento de 7% no quadro de contratações no comércio, indústria e serviços. Estão abertas as inscrições para a turma de educação de jovens e adultos realizada pelo SESI aqui em Belém. Os alunos podem concluir o ensino médio em até 12 meses, através de um curso de ensino à distância. Juliana Brito tem mais informações. O curso oferece aos estudantes a possibilidade de concluir os estudos com flexibilidade de horário, já que os alunos precisam comparecer à Escola SESI Belém apenas duas vezes na semana. O restante das aulas são online. Para se inscrever, basta apresentar identidade, CPF, certidão, comprovante de residência, além do histórico escolar do ensino fundamental. As inscrições devem ser feitas de modo presencial na Escola SESI Belém, que fica na João Paulo II. Sempre de segunda a sexta-feira, de 8 da manhã até o meio-dia, ou de 2 da tarde até as 8 da noite. Juliana Brito, para o Nazaré Notícias. Um levantamento de uma revista nacional em parceria com o Ministério da Saúde revelou que uma em cada dez mortes em decorrência do câncer de mama no Brasil poderiam ter sido evitados com a prática de atividades físicas. De acordo com os dados, cerca de 12% dos óbitos por câncer de mama poderiam ter sido evitados com a prática de atividade física regular. Os números mostram que no ano de 2015, 2.075 mortes poderiam ter sido evitadas se as pacientes realizassem pelo menos uma caminhada de 30 minutos ao dia, 5 vezes por semana. Os números mostram que os estados brasileiros com melhores indicadores socioeconômicos apresentaram as maiores taxas de óbitos da doença, atribuível à inatividade física. O estado do Rio de Janeiro aparece em primeiro lugar, seguido por Rio Grande do Sul e por São Paulo. Mesmo que não apareçam no topo da lista, estados do Norte e Nordeste passam por uma transição de mortalidade, aumentando o número de óbitos por doenças crônicas e diminuindo as resultantes de outros tipos. E você pode participar da produção aqui do Nazaré Notícias. É só enviar para nós sugestões de entrevistas ou de reportagens para o nosso WhatsApp, número 988023444, e aí você informa o seu nome e a sua cidade. E ajude os meios de comunicação da Arquidiocese de Belém, seja mais um e faça parte da família Nazaré, ligue 40 069211. E você acompanha ainda nesta edição... A Feira Literária do Pará. E as Romarias deste final de semana. Voltamos com o Nazaré Notícias e agora vamos falar sobre literatura. A Amazônia, especialmente o Pará, possui uma rica literatura, poetas, escritores e intelectuais que narraram a vida e as cenas na Amazônia, desde o imaginário até personagens que com suas histórias de vida encantam o público cada vez mais seleto. A busca pela circulação de uma produção literária na Amazônia é o que move esses escritores. A Feira Literária do Pará é uma das mais fortes iniciativas nos últimos tempos para aproximar leitores e produtores. Ler é um espetáculo da vida. Ler faz pensar e pensar você transforma a sociedade para melhor. Foi pensando nisso que o jornalista e escritor paraense Salomão Laredo criou a Feira Literária do Pará em 2014. A ideia era estreitar laços entre escritores e leitores paraenses. Manter, eu acho que é o segredo. E tu só mantens alguma coisa quando ela lhe dá certo. E para dar certo você trabalha bastante. É o nosso caso. Trabalhar a Feira Literária do Pará, a FLEPA, o ano todo e fazer para que nos dois dias, no sábado, no domingo, terceiro domingo de outubro, esteja à disposição dos nossos colegas escritores, à disposição do público leitor, à disposição do público em geral, das pessoas que gostam, que estimulam, que apoiam a literatura brasileira que se faz no Pará e nós fazemos muito bem a literatura. E estão aqui os livros, a produção de todos os autores do Pará. À disposição do público é uma festa. Então, você criar e manter realmente é um trabalho grande, mas que neste caso, graças a Deus, está dando certo. Desse jeito, conseguiu levar obras literárias de muitos escritores da região norte a quem não conhecia. Conheci a Roberta e outros autores. Eu tenho amigos também que escrevem contos, Felipe, a Clara. Então, acabei conhecendo mais os autores paraenses desse jeito. A prova de que em quatro anos a FLIPA aumentou o interesse do paraense por livros de autores conterrâneos. A gente percebe que de ano a ano aumenta a divulgação, aumenta o interesse, aumenta o conhecimento. Quando você conhece, você ama. Quando você ama, você defende. As pessoas vêm aqui. Há um número cada vez mais crescente de pessoas interessadas na cultura do Pará, na literatura do Pará, nos escritores do Pará, na produção daqui, que, como eu disse, é uma produção consistente, muito boa. Desde a época do Zé Veríssimo, até nossos dias. A cada ano, um escritor é escolhido pela organização da feira para ser homenageado. Esse ano foi o poeta, prosador e ensaísta João de Jesus Paz Loureiro. Escolheu o João de Jesus Paz Loureiro? Ele já está conosco desde o início da feira. Então, a gente sempre convida o Jesus para participar conosco. Ele apresentando trabalhos, ele apresentou, por exemplo, ano passado, ele falou da linda Nocelina. Então, quando nós reunimos no trabalho da feira, foi unanimidade de vamos homenagear o Jesus, que está vivo, nosso amigo, que está conosco participando da feira. E prestar uma homenagem para ele, que é um grande poeta, poeta paraense de Abaitetuba, um grande professor, uma grande figura, mas, sobretudo, um grande intelectual e grande amigo nosso. A feira dá ainda oportunidade aos fãs da literatura paraense de incentivarem ainda mais esse movimento. Sempre gostei de literatura paraense, desde criança, por exemplo, que pareça. O próprio homenageado da Filipe, que é o João de Jesus Paz Loureiro, eu já conheci a obra dele muito por meio dos meus irmãos mais velhos, que na escola tinham aulas sobre o João de Jesus Paz Loureiro e me davam livros. Esse interesse foi só aumentando. Eu venho e também procuro convidar amigos meus para incentivar a condição dos nossos autores paraense, porque, afinal, a gente é daqui, a gente tem que valorizar também as nossas raízes, a nossa cultura. Um incentivo também para os escritores. Não só incentivar os escritores, porque também nós precisamos ser incentivados, mas, sobretudo, incentivar a formação de leitor e leitor com espírito crítico. Nós precisamos ler e ler bastante, não só literatura clássica, literatura brasileira, mas, sobretudo, as pessoas conhecerem o que é que o paraense produz, o que é que nós produzimos aqui. Então, ampliar o mercado também é objetivo da Feira Literária do Pará. Os ingressos para a visitação no Planetário da Universidade do Estado do Pará pode ser trocado por doações para o Natal Solidário. A instituição está promovendo uma campanha em sábados específicos. As doações arrecadadas nas sessões de cúpula e visitações serão destinadas a uma instituição de assistência social. Priscila Pinheiro tem mais informações. Isso mesmo, o período natalino está chegando e, com ele, vem o espírito da solidariedade. E, com o intuito de ajudar uma instituição, o Planetário do Pará está promovendo uma campanha aos sábados que troca o ingresso por um quilo de alimento. Os próximos dias da campanha serão 10 e 24 de novembro e 8 de dezembro. Os visitantes devem chegar ao local com antecedência e trocar um quilo de alimento por um ingresso e ainda ajudar essa instituição. Priscila Pinheiro, para o Nazaré Notícias. E vamos acompanhar agora a previsão do tempo para esta terça-feira em alguns municípios da Amazônia. A terça-feira será com o céu encoberto durante a manhã e muitas nuvens ao decorrer da tarde no município de Alenquer, no Baixo Amazonas, Paraense. A temperatura varia entre 25 e 35 graus. Em Nova Timboteu, a região nordeste do Pará, o dia começa com sol entre nuvens. Ao longo da tarde, o tempo deve fechar, mas estão descartadas chuvas. A temperatura varia entre 24 e 30 graus. Também no nordeste paraense, na cidade de Tailândia, o sol deve predominar durante todo o dia. A temperatura varia entre 23 e 33 graus. Em Barra do Corda, no estado do Maranhão, a previsão é de muitas nuvens durante a manhã e céu encoberto à tarde. A temperatura varia entre 27 e 38 graus. No município de Juína, no Mato Grosso, o dia começa com céu encoberto. Durante a tarde, o sol aparece, mas as nuvens predominam na cidade. A temperatura varia entre 26 e 33 graus. E em Lábia, no estado do Amazonas, a terça-feira será com céu encoberto. Essa previsão se mantém firme durante a semana. A temperatura varia entre 26 e 35 graus. E agora vamos falar sobre o Parque de Nazaré. Além de proporcionar uma aproximação com Deus e com Nossa Senhora de Nazaré, a Quadra Nazarena também oferece aos paraenses alternativas de lazer. Ao longo de 15 dias, há o sírio musical e até novembro está funcionando o Arraial de Nazaré. O sírio de Nazaré é conhecido como a manifestação da devoção à Maria. Mas não se resume a isso. A festa mariana tem muitas facetas, como a de lazer, que envolve a música, no sírio musical. A energia dos shows católicos, que a gente não tem, assim, durante um ano tão frequente em Belém. E, assim, pra gente que é jovem, que procura coisas boas, que procura músicas boas, aqui é um lugar maravilhoso. Rafaela foi assistir ao show da cantora Eliana Ribeiro, que já se apresentou algumas vezes em Belém durante a Quadra Nazarena. Vai além de um convite, né, de estar na festa, de cantar pro povo. Eu penso que, em primeiro lugar, é muito pessoal, por conta da devoção que eu tenho à Nossa Senhora, seja ela qual for o nome, a denominação, porque são tantos nomes com a mesma mãe. É a mesma mãe. Mas estar no sírio de Nazaré, com essa festividade a nível mundial, que tem uma representatividade nacional, mas também a nível internacional, eu penso que é um presente de Nossa Senhora. Eu acredito muito de ser a providência de Nossa Senhora, a visita de Nossa Senhora, em primeiro lugar, na minha vida. E, a partir daí, retribuir com a canção, com a música, para o povo, que vem também prestigiar. O que também aproxima os jovens do chamado de Deus. A maioria das vezes eu saio renovada, com reflexões que eu ainda não tinha pensado, então faz com que eu mude até nas minhas atitudes, muitas vezes. A música católica, evangelizadora, que fala de Deus, não tem outro caminho, outra via, se não essa, de transformar os corações, de elevar a pessoa. Por isso ela é tão positiva para a evangelização, por isso que ela é um instrumento muito eficaz, porque vem de encontro à necessidade, à curtição do jovem, musical, que ele tem, e também com essa proposta da palavra cantada. Então, é uma mão, assim, muito generosa, e um instrumento muito generoso que nós temos nas mãos, e a gente não pode perder tempo de evangelizar os jovens. Enquanto algumas pessoas participam do sírio musical, outras aproveitam o Arraial de Nazaré. Graças a Deus, mais um ano, a gente veio na Basílica, agradecer a Juracidade Alcançada, e a gente veio dar uma volta. Um lugar que faz a alegria da criançada. Eu gostei bastante, até porque aqui é um lugar, assim, bem animado, tem bastante gente, muitas opções de brincadeira, então é legal vir com a família e se divertir um pouquinho na sexta-feira. E ainda, reúne a família. Com certeza, a gente veio cedo com criança, né, porque eu acho até melhor, mais cedo, que tinha menos pessoas. Aí elas já brincaram, e agora a gente vai lanchar. Para mostrar que o sírio também proporciona momentos de lazer. Eu me afastei, não te procurei, não te procurei, não mais precisava. E durante a quadra nazarena, o Arraial de Nazaré funciona todos os dias, de 4 da tarde às 11 da noite. A partir do dia 29, o parque funciona até às 10 horas, de segunda à quinta-feira, e até 10h30 nos finais de semanas e feriados. Enquanto o sírio musical acontece todos os dias, até o próximo domingo, na concha acústica da Praça Santuário, sempre às 8 horas da noite. E hoje, quem se apresenta é o grupo Missionário Shalom. E vamos continuar a falar de sírio de Nazaré, que é composto por 12 romarias oficiais, que levam devotos em carros, motos e até barcos. Todos manifestando sua devoção a Maria, assim como os ciclistas, que no último sábado foram às ruas para homenagear a rainha da Amazônia, na 14ª edição da Ciclo Romaria. São 14 quilômetros em aproximadamente 2 horas de procissão, que levam os ciclistas às ruas da cidade com uma companhia mais do que especial, a de Nossa Senhora de Nazaré. É a primeira vez que eu estou participando, e é uma emoção muito grande, porque a gente vai no sírio e tudo mais, e como eu gosto muito de pedalar, é uma experiência diferente, é completamente diferente de ir a pé, é uma emoção muito grande. A concentração para a saída da procissão foi em frente à Basílica Santuário. De lá, seguiu por ruas e avenidas de Belém, unindo esporte e devoção. Além de ser um prazer físico do nosso corpo, de estar se exercitando para a nossa saúde, e acompanhar a nossa mãezinha e fazer a proteção dela. A Ciclo Romaria foi criada em 2004. A pedido da Federação dos Ciclistas do Estado do Pará e da Associação dos Ciclistas de Coaraci. E a cada ano, ganha mais força. Essa é a nossa sétima posição das oficiais, 15ª Ciclo Romaria. Participação cada vez maior, é um grande passeio ciclístico, 14 quilômetros. Vamos fazer uma grande festa esse ano. Tudo para acolher devotos como a Elisete, que encontram na bicicleta uma forma de demonstrar o carinho por Nossa Senhora. É uma fé tão grande, é inexplicável, é muito maravilhoso participar. Cada ano, enquanto eu tiver vida, participo. É uma coisa que, sem palavras mesmo. Evangelizar é o objetivo principal de cada evento que contempla a Quadra Nazarena. Conselho Musical não é diferente. Se diz que cantando reza-se duas vezes. E por isso, o evento é tão aguardado, principalmente pelos jovens. Confira as atrações que passaram na concha acústica da Praça Santuário este ano. A programação foi aberta ao público no último dia 14, com o show da banda Anjos de Resgate, consagrados nacionalmente na música católica. A voz, manda teus anjos, pra nos ensinar, a te louvar e glorificar. A voz inconfundível do mineiro Davidson Silva, embalou o segundo dia de programação, com uma multidão de devotos na Praça Santuário. A paulistana Adriana Arides foi a atração da terceira noite do Sírio Musical. O ministério seráfico e a cantora paraense Lucinha Bastos foram as atrações da quarta e quinta-feira passada. Eu nunca vi igual, o Senhor me devolveu a vida e sempre me livrou do mal. Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Mãe de Jesus. Na última sexta-feira, o povo se fez presença para prestigiar a cantora e missionária capixaba Eliana Ribeiro. Como em perder costes, vem viver em nós. Um grande número de pessoas também se aglomeraram na Praça Santuário para a apresentação do cantor goiano Tony Allison no último sábado. E ontem à noite subiu ao palco da Concha Acústica, o Ministério de Música da Comunidade Sementes do Verbo. Para quem permanece em Belém ou está no interior do estado, ainda pode prestigiar a programação do Sírio Musical. Hoje à noite, o Ministério de Música Cristo Alegria se apresenta. Amanhã será a vez da Comunidade Caju. Na quarta-feira, o cantor Diego Fernandes. Na quinta, será a vez das cantoras Ana Gabriela e Sueli Façanha. A Adoração e Vida será responsável pela apresentação na próxima sexta. E no dia que antecede o encerramento, o show será com o missionário Shalom. A programação encerra no domingo, dia 28, com a Pastoral da Juventude. E vamos continuar falando das Romarias Oficiais do Sírio que ocorreram no último final de semana. No sábado à tarde, foi a vez da Juventude homenagear Nossa Senhora de Nazaré. A Romaria da Juventude é realizada há 18 anos aqui na capital paraense. E todos os anos, a caminhada parte de uma paróquia diferente. Dessa vez, os jovens saíram da paróquia de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, em direção à Praça Santuário de Nazaré. A Romaria da Juventude foi antecedida de Santa Missa, presidida pelo Bispo Auxiliar de Belém, Dom Antônio de Assis Ribeiro, na paróquia de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, situada no bairro do Telégrafo, em Belém. A igreja estava repleta de jovens. E durante a homilia, o Bispo Auxiliar falou sobre o brilho da juventude na evangelização do Sírio de Nazaré. Essa é uma realidade. Os jovens estão presentes na totalidade das atividades do Sírio. Como poderíamos pensar a corda sem o Sírio? Como poderíamos pensar, por exemplo, a juventude sem a corda? Como poderíamos pensar a transladação sem o amor, a dor, sem o entusiasmo, sem a paixão juvenil? Portanto, a presença da juventude, do entusiasmo juvenil, dessa alegria, é imprescindível no Sírio. Os jovens foram chamados também a serem peregrinos da fé. E para viver tudo isso, houve uma preparação prévia. A gente tem várias atividades durante o ano, divulgação, evangelização com a juventude. Desde missas, missa de envio, adorações, missa de anúncio da paróquia anfitriã, toda a expectativa. Missa de anúncio da camisa. Então, a gente tem todo um trabalho de evangelização durante todo o ano. Até a nossa Romaria da Juventude, ainda tem depois que nós temos o retiro. A Romaria da Juventude é realizada há 18 anos. E esse ano, ela tem um significado todo especial, pois o Sírio 2018 é voltado para a juventude. O tema, uma jovem chamada Maria, é dedicado a eles. Nessa Romaria, eles são chamados a caminhar com o peregrino, seguindo Nossa Senhora, ao caminho definitivo, junto ao Nosso Senhor. Foram cerca de 5 quilômetros percorridos, com muita animação e entusiasmo. Nossa Rainha, Nossa Senhora, Nossa Senhora do Céu. Na Romaria, além do vigor juvenil, não pode faltar também a Cruz Missionária. O símbolo é levado por integrantes de diversas paróquias da Arquidiocese de Belém. É uma cruz simples de madeira, mas que representa e traz a lembrança do próprio Jesus Cristo crucificado. Cerca de 30 mil pessoas participaram da Romaria da Juventude, segundo a estimativa do DIES e da diretoria da festa. Os jovens foram verdadeiramente protagonistas da devoção à Nossa Senhora de Nazaré. A juventude animada pela fé tem o potencial positivo para transformar a sociedade. Mostrar para o mundo, mostrar para a Belém, mostrar para a nossa Arquidiocese o quanto a nossa igreja é jovem, o quanto o jovem é protagonista da nossa fé, o jovem é protagonista da evangelização, o jovem é um formador de opinião, o jovem é um transformador da sociedade e através do nosso testemunho de juventude, amor à Nossa Senhora e a Deus, a gente pode fazer isso. É importante hoje na nossa fraternidade fazer conhecer o amor de Deus para a juventude. Nós na fraternidade, tendo esse carisma, os jovens conseguem conhecer o amor de Deus e a gente quer sempre ser esse sinal do amor de Deus para eles. Então, para mim, é essa importância que tem, é de ser sinal do amor de Deus, um sinal transparente para todos. Todos os anos, a Romaria da Juventude tem um percurso diferente para contemplar as diversas paróquias de Belém. Para o diretor de procissões, os jovens responderam ao chamado da evangelização. Uma animação maravilhosa, a juventude respondeu ao chamado. É muita gente, muito mais do que ano passado. O tema do Sírio também incentivou tudo isso. Uma jovem chamada Maria. Então, a juventude fora, sendo evangelizada, rezando, orando, é isso que a gente precisa para o nosso país. Muitas crianças vestidas de anjos foram às ruas de Belém como forma de agradecer a Rainha da Amazônia na Romaria das Crianças. Após a Santa Missa presidida na Praça Santuário, a berlinda que conduz a imagem peregrina de Nossa Senhora de Nazaré tomou as ruas de Belém. Desta vez, a homenagem foi por conta das crianças. Em cada ponto da procissão, o agradecimento do tamanho da graça alcançada. Oh, Virgem Mãe Amorosa Cada criança que ali estava tinha em comum com Nossa Senhora alguma história de devoção. Vestidas de anjo, como coroinhas ou guardas mirins, eles agradeciam por graças alcançadas pela intercessão à Virgem de Nazaré. Como é o caso de crianças em tratamento contra o câncer no Hospital Otávio Lobo, em Belém, que há alguns anos são conduzidas em um dos quatro carros de anjos. Foram pouco mais de três horas de procissão pela Avenida Nazaré, atravessa 14 de março o governador José Malcher, atravessa Doutor Moraes até a Praça Santuário. Ao longo do trajeto, homenagens, como a realizada em frente à Fundação Nazaré de Comunicação. Um grupo teatral incentou uma peça, abrilhantando ainda mais a Romaria. A Romaria das Crianças é a 28ª do calendário oficial do Sírio de Nazaré. É realizada há 28 anos e sempre motiva a todos que participam. Essa é uma Romaria alegre, é a felicidade, é a criançada que mostra o futuro da igreja, o futuro da sociedade. Que bom ver essa criançada aqui, que bom ver as famílias que têm filhos. Nós queremos agradecer muito a Deus. Cada ano essa Romaria, essa procissão, cresce mais. O que sempre me impressiona, todos os anos, é que tem tantas crianças aqui, que pela primeira vez estão entendendo o que é sírio. Porque foram crescendo, e como nasceram com essa evangelização, que é a devoção à Nossa Senhora, agora estão começando a entender. Deus abençoe essas crianças. Amorosa, E essas foram as notícias de hoje. Para dar sugestões de entrevistas ou de reportagens, envie para o nosso WhatsApp, o número é o 9802-3444. Se você quiser rever nossos vídeos, acesse o portal Nazaré, www.fundacionazaré.com.br, ou acesse a nossa página no Facebook. Ajude os meus de comunicação, da Arquidiocese de Belém. Seja mais um e faça parte da família Nazaré. Ligue 4006-9211. E o Nazaré Notícias de hoje fica por aqui. A gente se encontra amanhã na próxima edição. Até lá. Até lá. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.